Mas é isso, meu amigo Quero que você responda também Achei que você falou muito bem É tudo isso aí O QDS teve que engolir seco o fato do Luciér Ser o próximo rei da Filístia E não ele Mas que esse ciúme eu lhe dei como uma dificuldade emocional Um obstáculo pro personagem Porque o que o QDS quer O objetivo geral dele É prosperar a Filístia É deixar esse legado Que é o que o pai quer Então tá atrelado a esse amor do pai Que é tudo que ele mais quer Tem o meu coração envolvido nesse sentido Então o que o QDS quer fazer É com que você cumpra o desafio Que você se propôs lá atrás Quando você se infiltrou no Israel Lavínia era um impeditivo Ela faleceu Nossa, foi chocante essa cena, meu amigo Agora a gente vai ver Enfim Aguardemos o capítulo de hoje Que temos muitas revelações ainda Aplausos Aplausos Aplausos